o canal a f vídeos br hoje vem trazer uma dica rápida para você que compra no aliexpress e receber um código de rastreamento é estranho digamos assim é aconteceu comigo recentemente uma das compras que fiz e eu acabei recebendo este rastreamento aqui né inicialmente ele sempre passam esse rastreamento aqui começa com lp só que depois apareceu esse outro aqui começa com cani e termina com tx e simplesmente eu não sabia onde fazer o rastreamento é da minha encomenda parecia até que é uma encomenda que não tem um rastreio nacional né como não estava no formato do rastreamento do site dos correios então eu tive que descobrir por onde a minha encomenda estava vindo e assim é a primeira vez que eu recebo uma compra desta forma internacional e eu descobri que ele estava que a compra estava vindo através da transportadora total express então se você receber um rastreamento que começa com cani e termina com tx quer dizer que o rastreamento da total express então vou mostrar para vocês como é fácil rata rastreamento é a sua encomenda bom aqui você vai precisar desse código aqui ou você pode rastrear sem esse código também vou copiar aqui quando copiado a gente vai vir aqui no google e vai buscar por total express apareceu aqui pronto aí que você pode vir aqui direto no google nem rastrear um produto você pode entrar também direto lá no site deles e até aqui quero rastrear um pedido aí tem várias formas de rastreamento tem rastreamento simplificado o rastreamento nacional esse rastreamento nacional ele vai estar solicitando o seu primeiro nome o seu cpf e seu cp ou você também pode fazer um rastreamento simplificado simplificado onde ele vai precisar daquele código né com o código do pedido e o seu cpf eu vou colocar aquele código aqui que começa com cani e termina com tx vou colocar aqui o meu cpf eu vou colocar aqui que não sou um robô deseja vai aparecer uma verificação para você fazer e vou clicar aqui em pesquisar e como vocês podem ver a encomenda foi estava em posse da transportadora no dia 26 de 12 e ela foi entregue no dia 2 de janeiro de 2024 então aqui você pode estar fazendo rastreamento vai demorar um dia isso aparecer aqui no caso dessa compra aqui é vamos ver aqui no rastreamento ó chegou né no local de um centro de entrega local né no dia 27 que apareceu só que acredita por causa do fuso horário lá da china não usaram menos três aqui é mas lá não sai da total express tá aparecendo que está em posse da transportadora no dia 26 depois que foi entregue para eles rapidinho chegou aqui aqui então essa é uma das formas de rastrear e também tem outra forma de rastrear onde a gente vai estar colocando nossas informações e o pedido vai ser localizado mostrar aqui também para vocês que seria o rastreio nacional eu vou colocar aqui os dados primeiro nome vou colocar aqui o cpf e vou colocar o meu cep sem informar nenhum código de rastreamento e vou fazer a verificação aqui também não sou um robô e depois clicar em pesquisar vocês podem ver abriu aqui também as informações do meu pedido que veio pela total express mesma informação estava lá então você pode rastrear dessas duas formas ou pelo código ou com suas informações que é o primeiro nome cpf ou então com um código que começa com cani e termina com tx essas são as formas de fazer o rastreamento da sua encomenda no aliexpress você receber um código desse aqui né que é bem diferente não é aquele código dos correios é que termina com br é do são duas o código dos correios é no formato duas letras nove números e br no final ou alguma outra sigla né mas ele vai ter sempre duas letras no início nove números e mais duas letras no final sem receber um código desse ele rastreava no site dos correios agora qualquer coisa que saia desse padrão é tá vindo por outra transportadora eu não sei se o aliexpress está usando alguma outra transportadora além da total express mas essa foi a primeira compra que eu recebi a primeira compra internacional é que eu recebi por uma transportadora eu sempre tinha recebido todas as minhas compras pelos correios foi a primeira vez que aconteceu isso e simplesmente eu não estava sabendo como rastrear e resolvi deixar essa dica aí pra vocês aí se você quiser conferir ofertas do aliexpress vai aqui na descrição do vídeo vou tá deixando um link com as melhores ofertas do dia é só ir na descrição e clicar nesse link para visualizar as melhores ofertas que o aliexpress está disponibilizando diariamente para vocês você pode até visitar diariamente esse link e conferir as ofertas por lá esta foi mais uma dica do canal afvideosbr se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e clica no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado canal afvideosbr